O oposto ao distúrbio, talvez seja a normalidade, na visão de qualquer macambúzio, desprovido de sagacidade. Queer with love, na emenda do presente, com textura suave, num sabor irreverente, jactante o ímpeto da justiça, que granjeia a vitória com sofrimento. Por isso não teme qualquer ameaça, nascida do obscurantismo. Queer with love, a diferença é o denominador comum, só ignora quem falta à verdade, pela mediocridade do seu jejum.